Dos estúdios Aldinei, não é Aldisnei, é Aldisnei. Eu caminhava pela rua, tomei um tropicão. Era uma menina bonita, toda vez que eu a via, na varanda, a bando vazia, eu pedi pra ela namorar, ela me falou, sim senhor. Você é um cara, sem dinheiro. Não, meu amor. Sim senhor, você é meu amor. Produções Ocultas. Você vai ver aqui no áudio. Quantas vezes eu te falei, falava sincera, que não dava remela. Não, foi mal, foi mal. Amor, amor. Uma linda flor. Uma linda flor. Você me deixou. Com todo o seu amor. Com as pernas bamba. Não. Não pode falar bobeira. Foi mal, foi mal. Com a música romântica. Com as pernas bamba. Porque eram os cair na lama. Aquela costureira. E eu machuquei. Pernas das calças. As pernas das calças. Não, tá fugindo do trem. Fala uma coisa bonita. O que a mulher acha bonito? O que a mulher acha bonito? Fidelidade. Toda vez que eu olho pra você Eu vejo o amor Me contagio Porque o céu é azul Não, fidelidade. Onde que vai entrar, hein? Fidelidade. Porque Deus pintou E é o responsável Alguém me diz Que o céu é azul Porque o mar reflete o céu O céu reflete o azul Você tá na pedra Letícia de novo